Atenção Calma mãe, eu tô bem Eu tô com cara Conheci ele ontem Feliz aniversário Obrigado pai Não fica assim Ela vai passar Quando? Se a gente ficar trancado aqui Muitos anos Tu vai querer ter um filho? Não, nunca quis O que é isso mano? É uma lista de tudo que eu não vou fazer na minha vida Por causa da nuvem Obrigado pela minha casa Obrigado pela minha família Tu tem que aceitar Tá? Ela já tá com a gente faz tempo Agradecer tudo que tu tem Ele vai crescer trancado aqui Ele não vai sofrer que nem a gente Num outro mundo Eu não vou fazer nada Tchau Ah, ah, ah!